Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E hoje eu trago para vocês aqui um desafio de conhecimentos de TV de tubo. Aqui eu tenho um desenho de uma TV de tubo, que eu mesmo fiz no computador, com algumas peças principais, sai da placa. E eu coloquei um número em algumas dessas peças. E aí, qual é o desafio? Você vai ter que me indicar o nome dessas peças, de cada um dos números. São 21 peças no total, você vai ter que me indicar quem é quem de cada uma dessas peças. Para facilitar o desafio, eu coloquei na descrição do vídeo o nome das peças que tem aí, só que está fora de ordem. Você vai ter que organizar essas peças, número 1 é tal, número 2 é tal, número 3 é tal, número 4 é tal, e mandar para o meu e-mail que está na descrição do vídeo. Não é para colocar aí nos comentários, é para mandar para o meu e-mail a resposta. Aqueles que acertarem a resposta, ganham um curso de TV de tubo. A escolha, eu vou passar a relação dos cursos que eu tenho, para quem acertar, escolhe um curso e eu mando para baixar, para download. Tá pessoal? Agora detalhe, esse desafio vai ficar aí até na sexta-feira, dia 16 do 6 de 2017, sexta-feira agora. Vale até sexta-feira. Porque na sexta-feira à tarde eu vou publicar um vídeo com a resposta já do desafio. Tá pessoal? Mesmo esquema aqui, só que eu vou colocar as respostas aqui embaixo. Tá? Então quem acertar o desafio tem de hoje, que está aí o vídeo, até sexta-feira, para mandar no meu e-mail as respostas. Se tiver errada a resposta, não ganha o curso, evidentemente, só que eu não vou dizer o que está errado. Tá pessoal? Porque as respostas desse exercício vão vir no vídeo de sexta-feira agora. Beleza pessoal? Então olha só. O desafio é você colocar as peças em ordem. A descrição das peças está aí na descrição desse vídeo. Você coloca as peças em ordem. Manda para o meu e-mail, não coloca nos comentários. Manda para o e-mail que está aí. E aí eu vou avaliar para ver se está certo ou não, se a pessoa acertou. Eu entro em contato por e-mail e a pessoa escolhe um curso de TV gratuito, da Burgos Eletrônica, uma cortesia. Beleza pessoal? Então, espero vocês aqui, espero as respostas do meu e-mail. Espero que vocês gostem do desafio. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima. E aí eu vou avaliar para ver se está aqui.